Fala pessoal, tudo bem? Antes de tudo eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês, né? Eu não dei o Feliz Natal aqui pro pessoal que me acompanha no YouTube, só no Instagram, no Twitter, nas outras redes. Faz alguns dias também que eu não gravo vídeos pro canal. Bom, eu viajei aqui de férias pra casa da minha irmã, pela primeira vez que tô visitando a casa da minha irmã aqui em Utah, South Jordan, é o nome da cidade, junto com a minha mãe. Primeira vez que minha mãe vem pros Estados Unidos, então tô bastante feliz de estar aqui visitando a minha irmã, que se mudou há pouco mais de dois anos pra cá. Então se vocês quiserem que eu mostre um pouco aí pra vocês, não fique só falando de política de trabalho aqui no YouTube. Se vocês quiserem que eu mostre aí pra vocês também um pouco do meu descanso aí das minhas férias, só vocês comentarem aí. Quem quiser acompanhar aí Tempo Real, só vai lá nos meus stories, me seguir no Instagram, vai tá aí o arroba aqui em Kataguiri pra vocês seguirem. Mas, de todo modo, se vocês quiserem que eu traga também os vídeos pra cá pro YouTube, se for do interesse de vocês, eu coloco aqui também. Mas, vamos direto pro assunto desse vídeo, que é uma excelente notícia, né? Mais uma vez, em mais uma pesquisa, dessa vez a pesquisa da Genial Quest, a popularidade do governo Lula despenca, né? Lembrando, eu já gravei o vídeo falando aqui sobre isso, das brigas internas gigantescas que o PT tá tendo, porque sabe que pós-Lula a sobrevivência do PT vai ficar muito difícil, né? E isso porque não há nenhuma alternativa de poder em relação ao Lula, né? Tem vários outros nomes que disputam dentro do PT e se matam pra ser o sucessor do Lula. Já é quase que consenso que ele não vai ter condições de saúde pra disputar a reeleição, então terá de ser outro candidato. O problema é que o Lula sempre fez questão de sufocar outras lideranças de esquerda, mesmo dentro do próprio PT. Ele sempre apoiou pessoas sem carisma, pessoas sem brilho próprio, pessoas que só venceriam eleições com a benção dele, com o apoio dele. Basta vocês lembrarem, né? Dos dois principais nomes aí apoiados pelo Lula, o da Dilma, né? Uma pessoa sem inteligência, uma pessoa sem carisma, uma pessoa que não é eloquente, né? Uma pessoa que depende 100% do apoio do Lula pra ser alguém na vida política. A mesma coisa, Fernando Haddad. É um sujeito sem carisma, é um sujeito que vai mal nos debates, que não empolga nos discursos. Primeiro prefeito na história da cidade de São Paulo a perder no primeiro turno, né? O pior prefeito da história da cidade de São Paulo, aquele que saiu com a pior avaliação, não é opinião minha, são os dados, são os números que mostram isso. Perdeu a reeleição pra prefeitura do estado de São Paulo, perdeu o governo do estado de São Paulo, perdeu a presença da república. Ou seja, depois que ele passou pelo poder executivo, colocado como um poste do Lula na prefeitura de São Paulo, que é um palanque importante, aliás, lembrando, a próxima arena política, a nossa próxima disputa política, a principal disputa política do ano que vem vai ser a prefeitura da cidade de São Paulo. É ela que vai ser o termômetro que vai dar a base pra saber quem é que vai sair com vantagem pras eleições de 2026. Se vai ser a direita ou se vai ser a esquerda. Então, eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo justamente pra impedir que essa catástrofe chamada Guilherme Boulos destrua a nossa cidade e ir pra fazer frente a essa coalizão do PT que busca ter em Guilherme Boulos a principal vitória do PT nas eleições do ano que vem. Lembrando que hoje o PT não governa nenhuma capital. A maior parte das cidades que o PT governa são cidades com menos de 100 mil habitantes. E não há perspectivas do PT governar nenhuma capital nem após as eleições do ano que vem, mesmo o Lula sendo presidente da república e tendo a máquina do governo federal à sua disposição. A única surpresa positiva pro PT será se Boulos vencer as eleições na cidade de São Paulo. A gente sabe, o estado de São Paulo é um estado mais direitista. Mas a cidade de São Paulo é a mais esquerdista das cidades do estado de São Paulo. Por incrível que pareça, diferente do que acontece em outras regiões do país, o interior de São Paulo é mais conservador, ele é mais de direita. Mas a cidade de São Paulo, ela tem uma tendência, quando comparada com outras cidades do estado de São Paulo, é uma cidade mais esquerdista. Agora, ela não é uma cidade esquerdista. Ela é mais esquerdista do que as cidades do interior de São Paulo. Mas ela não é uma cidade esquerdista. Ela é uma cidade que tem a maior parte dos eleitores que não são nem de direita nem de esquerda, que vão flutuando de acordo com os candidatos do momento. Mas é a única cidade em que você tem tantas chances no estado de São Paulo para a esquerda vencer as eleições. Vamos lembrar, São Paulo já elegeu a Marta, São Paulo já elegeu a Arundina, São Paulo já elegeu a Haddad. Ao mesmo tempo, São Paulo já elegeu vários tucanos que estavam no polo oposto ao PT, justamente por causa do antipetismo. Exemplo disso, João Dória, que venceu no primeiro turno contra Haddad, que estava sentado na cadeira, que estava com a máquina na mão e ainda assim perdeu no primeiro turno, demonstrando que a cidade de São Paulo é cíclica. Ela elege, sim, muitas vezes candidatos de esquerda, mas também muitas vezes elege pessoas que fazem o enfrentamento à esquerda. Outra das razões pelas quais o Boulos está em primeiro é porque em 2020 ele foi para o segundo turno. Então ele se tornou conhecido pela cidade inteira. Coisa que nem o próprio prefeito de São Paulo hoje é conhecido pela cidade. O Boulos é mais conhecido do que o atual prefeito da cidade de São Paulo, porque o atual prefeito da cidade de São Paulo nunca disputou uma eleição majoritária. Mesmo sendo o prefeito da capital hoje no poder, não conseguiu ganhar visibilidade suficiente que um prefeito qualquer ganharia. Tamanha sua falta de habilidade, tamanha sua incompetência e ainda tem gente que coloca esperança, que coloca fichas no atual prefeito para derrotar o Guilherme Boulos. Então toda essa conjunção de fatores faz com que o Boulos esteja hoje, sim, em primeiro lugar na cidade de São Paulo, mas a gente sabe que é só pesquisa eleitoral um ano antes, pouco menos de um ano antes das eleições. Tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, principalmente durante a campanha. Mas o ponto positivo é, essa última pesquisa da Genial Quest mostra mais uma queda de popularidade do governo Lula. Mais uma vez, eles estão se matando entre si, porque o Lula sempre fez questão, como eu já disse, de deixar lideranças que não eram naturais, que não eram orgânicas, que não tinham carisma próprio, que não tinham brilho próprio. E agora, todo mundo dentro do PT está se matando para saber quem é que vai ser o sucessor desse legado político do Lula. E o próprio Dirceu já diz que o PT pós-Lula vai se esfacelar, vai ser um deus nos acuda. E essa queda de popularidade reflete diretamente nas eleições municipais do ano que vem. A mais recente pesquisa que saiu foi a pesquisa ABC Dados. E nessa pesquisa, eu saí dos 8% que eu estava no Datafolha para 10% das intenções de voto, dois dígitos. E o prefeito Ricardo Nunes perdeu intenções de voto, o que me coloca no segundo lugar, segundo colocado empate técnico com o prefeito de São Paulo. Então, se alguém estava pensando em apoiar uma candidatura pela questão do apoio útil para derrotar as esquerdas, para derrotar Guilherme Boulos, para derrotar o PSOL, comece a refazer os seus cálculos, porque definitivamente o atual prefeito não é o sujeito para você dar o seu apoio útil na pré-candidatura. Nossa pré-candidatura está crescendo, já batemos os dois dígitos, o que é um feito gigantesco. A campanha eleitoral sequer ter começado e eu já ter crescido dessa maneira. Eu comecei o ano com 3%, passei para 5%, para 8%, agora 10% e no ano que vem nós só vamos crescer. E quanto pior tiver o governo federal, mais isso vai afetar a candidatura de Guilherme Boulos, a Prefeitura de São Paulo, que ficará comprometida. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.